E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tenho aqui um plano, um plano que eu vou iniciar aqui na minha CB1000. Mano, vocês sabem que eu tô com essa motoca aqui, CB1000 Zona 2020, mano, essa aqui é braba essa motoca. E gente, eu comprei essa moto aqui em comemoração a 12 milhões de inscritos, já tem um tempo que ela tá comigo. E até agora eu não fiz nada nela, a única coisa que eu fiz na CB1000 foi remapear ela e trocar o escape. A gente colocou esse escapão aqui. Eu ainda não pintei a roda, eu ainda nem coloquei placa nela. Pra vocês verem aqui, ó, o jeito que a moto tá. E eu pensei aqui na seguinte coisa, mano. Eu tô louco pra envelopar ela de outra cor. Eu quero fazer modificações na CB1000, quero deixá-la bem chavosa. E eu acho que uma das primeiras coisas, assim, que ficaria muito legal de fazer nela, seria envelopar ela de outra cor. Até porque a cor preta tá uma cor, assim, que tá apagando muito a moto e tá, tipo assim, não tá muito legal. É bonita, é, é linda, é. Mas envelopada de uma cor, assim, bem chamativa, eu acho que ia ficar mais top, sabe? Cristiano Ronaldo do Camelô de Cambé. O quê? Fala, que cor que você acha que ficaria legal na CB1000? Rosa. Rosa? Rosa. Amanda, que cor que você acha que ficaria legal na CB1000? Eu acho que roxo ou rosa. Roxo ou rosa? Fala aqui pra mim, que cor que ia ficar legal na CB1000, Jack? Hã? Ele não quer nem saber. Só quer coçar essas orelhas dele aí, ó. Ó, a situação desse cachorro. Mano, tem várias cores que eu acho que ia ficar legal, sabe, ó. Fala aí pra mim, um laranja. Laranja fica na hora. Laranja é legal. Sabe por quê? Tem que pensar na seguinte coisa. A moto já tá com as rodas pretas, né? Então tem que ser uma cor que vai destacar com as rodas pretas. Não pode precisar trocar a cor da roda, pelo menos agora. Sim. Um fluorescente, tipo, bem aceso. Então. Aço o bebê. Isso tem um monte de cor. Aço o bebê. Tem um monte de cor, mas a gente vai fazer o seguinte, véi. Eu vou lá na Superfilme, que é uma loja onde faz envelopamento. Eu já coloquei isso, filme, envelopamento no carro. E eles têm várias cores lá pra mostrar pra gente. A gente vai agora escolher uma cor pra CB1000. Vamos lá na loja pra gente ver? Partiu. Bora? Less. Simbora? Vamos, vamos. Ó, vamos ter que ir de moto, porque o trânsito tá meio cabuloso. Te dá uma missão, mano. Levar a mandinha na garupa sem matar ela do coração. Não, não tem como, você sabe. Porque, ó, ela andou comigo na xijota e ela ficou choramingando, entendeu? Eu andei com ele esses dias, é que você não sabe, mas eu andei com ele. Eu não sei, você está cheio de segredinho. Ele veio me trazer aqui, ele veio me trazer aqui. Ah, vem de boa. Vem de boa? Ah, vem de boa. Tá me acertando na sua cara, Eduardo? Ele quase me matou. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos lá, vamos escolher uma cor nova pra CB1000. Enquanto isso, ó, já vai deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Tem vídeo novo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então deixa o sininho ativado, beleza? Bom, sem mais enrolação, partiu, escolheu uma cor nova pra nossa CB1000. Bora lá. Chegamos aqui na Superfilme. Nossa, já estou apaixonado. Que nave é essa, meu parceiro? Você é louco? Esse aqui, X6? Eita, pega. Pô, essa aqui é igual aquela que não é Viu na loja? Essa interna parece que é mais louca ainda, hein? Eu acho que aquela lá é a M, meu. É mais brava. Ah, na verdade, aquela tem seis lembranças. Mas essa aqui é M também, ué? Mano, que carro louco, hein, velho? Que carro louco. Olha isso aqui, velho. Você é louco, hein? Olha aí, Eduardo. O negócio é trampar bastante pra lançar uma dessa, hein? Só pra lançar uma dessa. E agora, ó, o negócio é o seguinte. O Jorge aqui da Superfilme, ele vai me ajudar a escolher uma cor pra CB1000. A gente veio aqui pra dar um bisumo dourado naquele dia, né? Eu tô achando que essa aqui é a caixinha do dourado, não é? Essa aqui é o dourado R8, ó. Tá só esperando. Mas isso aqui é no momento certo, né, Jorge? Que o R8 tá arrumando, tá? Tá pronto, só instalar na criança. Só instalar na criança. E que cor que você tem aí, Jorge? Que você acha que ficaria louca? Ó, eu já tinha pensado num roxo, num azul e num laranjão. Esse roxo aí. O que você acha? Nervoso, mano. O que você acha, Amanda? Top. Mano. O verde lá também. Será que vai dar um contraste louco esse roxo aqui? E aquele verde ali? Nossa, aquele verde ali, hein? Ah, eu já ia nesse aqui. Ah, mas fica ali a outra verde. É verde também. Não, mas olha aquele verde ali. O mano, o verde que eu tô vendo ali, galera. Não sei não, hein, mano. Vou pedir pro editor pegar uma foto da CBB e colocar na tela como ficaria mais ou menos com esse verde. Esse verde eu acho que ia ficar chavoso, mano. Lurco. Ah, é mesmo? Aham. Ia ficar louco esse verde. Esse verde aqui? Olha aí. É brilhante, né? É pra ele, mano. Ele é metálico, não é alumínio? É metálico, né? Tem laranja aqui, ó. Olha esse laranja aqui. Esse aqui é um tipo fluorescente. Esse é? Que tal esse, mano? Esse aqui ficaria legal, hein, velho? Tem aqui um marrom dourado, não sei. É bronze esse aí, né? É. É bronze. Esse é metalizado também. Me ajuda, Eduardo? Me ajuda aí também, Amanda? Ó, eu preferi um rosto mais claro, eu acho. Tipo, mais aceso, sabe? Acho que esse aqui tá muito escuro. E amarelo, mãe? Ah, não. Qual amarelo? Esse aqui? Bonito, velho. Esse amarelão aqui é bem forte, né? Eu quero fazer um rosto. Olha o amarelo. Eu quero fazer um rosto. Só que amarelo, mano. Galera, que cruel escolher uma cor aqui pra CB1000, hein, velho? Aquele verde lá tá, não sei, eu tô vendo um negócio diferente daquele verde. Fala aí, ô, Jorge. Fica bonito, cara. Aquele verde ali parece ser diferenciadão demais, cara. Eu nunca vi uma moto com aquele verde, entendeu? Agora, dourada, azul bebê, rosa, tem de monte. Qualquer, hoje em dia, qualquer boiolinha, tem que tomar de rosa, né? Ainda bem que a minha é azul. Brincadeiras à parte, né, galera? Mas, hein, eu acho que aquele verde, mas não sei não. Aquele verde, eu tô sentindo um contraste, uma vibração diferente, sabe? Qual? Esse azul aqui? Esse azul é bonito, mas eu acho que o verde vai ficar mais... não sei, hein? Galera, me ajuda, me ajuda, ó. A moto tá aqui, ó. Vamos mostrar a moto aqui de novo. Ela é pretona, tá ligado? As rodas pretas. Então, eu acho que aquele verde, velho, vai ficar um negócio assim... meio bizarro. Fala aí. Eu iria no roxo ainda. No roxo? O verde vai ficar bonito, mas imagina roxona. Então, mas o roxo eu tô achando que pode ficar muito escuro. É. Você não acha que aquele roxo pode ficar muito escuro? Fala como de cada cor. Atrás verde, na frente roxo. Vai virar uma moto de baiana. Nossa senhora. A Amanda... Vai sair no carro de baiana. Não, meu Deus. Se for nas ideias da Amanda, que não é que tá ferrado, velho. Ela vai pintar a moto de tricor, tá ligado? Tricor. Ó, esse azul aqui, ó. Esse azulzão aqui, ó. Ficaria legal ali também, né? Qual a cor que você acha que fica louco ali no CB1000? Viu um verde metálico ali, mano. Ah, meu Deus ia ficar doido, hein? Esse azul aqui tá bonito. Isso aí voa aqui, hein, mano? Olha isso, velho. Cê é louco. Chavoso demais, hein? Muito top, mano. Cê é louco. Cara, tô arregaçando os envelopamentos aqui, mano. Os caras domina. Olha isso aqui, coisa bonita, mano. Agora aquele verde. Aquele verde ali. Vou ter que ir lá dar outro bizu nele, galera. Vou ter que dar outra olhadinha nele. Porque, mano, tá muito bonito, velho. Tá muito bonito mesmo, sério mesmo. Olha lá, velho. Olha aquilo ali, mano. Pensa aquilo ali na CB1000, galera. Jeito que não ia ficar. Ó, deixa aí nos comentários aí a opinião de vocês aí a respeito disso. Eu, particularmente, queria uma cor metálica. Aquele verde muito metálico. O roxo também, mas o roxo eu tenho medo de a noite ficar muito escuro, ô Jorge. Ele vai escurecer. Vai ficar bem escuro. Já o verde vai ficar... Assim como o azul também, a noite ele escurece. Esse azul aqui, né? No sol, ele é bem mais claro, né? A noite... Pode perceber aqui no capu, ó. Onde você tem menos, menos nuance de luz ali, você pode perceber que ele escurece bastante. Ele fica quase roxo. Vamos ver. É, fica bem escurão mesmo. Tipo assim, dá uma diferença. Aqui atrás, você já vê, ó. O negócio fica outra pegada. Mano, carro bonito, hein, velho. Eu curti, velho. Hã? Nervosa, tô apaixonado. E por dentro, ó. Você é louco. É louco, mano, velho. Eu vou lançar um desse, será? A velar, mas é brabo, não é não? Ah, mas... Ah, sei lá, os dois é nervoso. Os dois é bonito, né? Bom, galera, ajuda a gente aí. Deixa nos comentários qual cor ali que você mais gostou. Vai aparecer aqui na tela alguns modelos da CB1000 com a nova cor, com a suposta nova cor. E vocês me ajudem aí nos comentários. Eu tô votando naquele verde, mano. Eu vou ver com eles aqui o que dá pra gente fazer, tá ligado? Porque, velho, aquele verde ali eu acho que ficaria muito top. Comenta aqui que eu vou estar de olho no comentário de vocês, beleza? Vou iniciar esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então deixa o sininho de notificação aí ativado. Já me segue lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. E, bom, por hoje é só. Logo, logo eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo, hein? É nóis, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.